Música 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 Próximo, próximo, eu sei que a luz do mundo Seu pai de mim e a luz do mundo Seu pai de mim e a luz do mundo Seu pai de mim e a luz do mundo A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL